Olha só que interessante, né? O fator de potência aqui. Aqui temos o fator de potência real e o fator de potência de deslocamento. A diferença é que o fator de potência de deslocamento, ele vai estar justamente medindo o fator de potência no ponto de vista, na frequência de 60 Hz, certo? Na harmônica 1, né? Que é de 60 Hz. Só que olha só a interferência das harmônicas, o que ela provoca para com o fator de potência. Então olha só, o fator de potência total aqui, de 0,97 na fundamental, né? Na 60 Hz. Só que o fator de potência real, com a presença dos harmônicos, olha para quanto esse fator de potência cai. 0,9, 90, né? 0,91. Tá certo? Então, por isso que analisar todos os distúrbios de qualidade de energia, né? Na hora de desimensionar o banco capacitor, é importantíssimo analisar, certo? O comportamento das distorções harmônicas. Então aqui temos, olha, os espectros harmônicos das correntes, apenas, esse gráfico aqui mais claro é justamente do neutro. Então olha só, o neutro nas harmônicas de terceira ordem, no caso desse cliente aqui, olha, a terceira, a nona não tem presença de distorção harmônica, corrente harmônica, né? Na terceira ordem. Mas a gente vai encontrar aqui também, ó, a décima quinta também não tem, que é múltipla da terceira, né? Certo? Então olha só, é importante analisar todos esses fenômenos fenômenos para que a gente possa dimensionar corretamente o banco capacitor e verificar a necessidade de implantar reaturas de sintonia ou não, né? Então analisar se tem corrente circulando e nas demais frequências, né? É muito importante para que a gente possa, enfim, estar dimensionando corretamente o banco capacitor para que o mesmo não venha a perder rendimento na sua vida útil e venha a provocar outros distúrbios, por exemplo, como ressonância harmônica na instalação elétrica do cliente.